Na Alameda Santiago do Chile, número 35, cada vez que a porta se abre, a esperança de salvar uma vida se renova. É lá que funciona o Hemocentro Regional de Santa Maria, onde voluntários podem doar sangue, plaquetas e ainda se cadastrar para ser doador de medula óssea. Uma atitude simples que dura menos de um turno do seu dia e que pode salvar inúmeras vidas. O Hemocentro funciona há nove anos nesse endereço. Atualmente, atende 16 hospitais públicos da região central do estado, além do Hospital Universitário de Santa Maria. Mensalmente, há média de 1.200 doações, sem a menos do considerado ideal. No inverno e nas férias de verão, as doações diminuem, mas as campanhas externas e aos sábados no Hemocentro tentam reverter essa lógica. É muito importante porque não existe nada que substitua o sangue em sua totalidade. A gente precisa do outro para doar. Tem algum componente que já é fabricado em laboratório, que é um outro componente que é para os hemofílicos, do CRIO, que a gente retira. Enfim, mas o restante é necessário que o outro doe para nós. E qualquer, nenhum de nós está livre de precisar de sangue, de uma doação de plaquetas, de precisar de um transplante de medula. Tudo que a gente doa, a gente recupera. Então, é aquela questão, né? Vamos ajudar, vamos olhar para o próximo. Para doar sangue, são sete etapas. A primeira é a identificação, onde o voluntário faz um cadastro e deve portar documento de identidade com foto. Ele é encaminhado para a verificação de seus sinais vitais, como batimentos cardíacos, pressão arterial e peso corporal. Então, ele faz o teste de anemia e passa para a triagem clínica, onde o médico realiza entrevista e avaliação. Depois disso, é feita a coleta de aproximadamente 400 ml de sangue. Por fim, o doador recebe um lanche e é aconselhado a repousar e ingerir bastante líquido durante o dia. Marcos Borba, além de doador de sangue, também se cadastrou para ser doador de plaquetas. Eu acho que é um ato simples, que pode ajudar tantas pessoas que a gente não conhece. A gente passa uma correria do dia a dia e não custa nada passar alguns momentos aqui e colaborar com alguém que vai precisar. Para a doação de sangue, é importante lembrar que é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 19 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por responsáveis e levar um termo de consentimento. Pesar mais de 50 quilos. Não estar em jejum ou ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Além disso, não pode estar gripado ou com febre, estar grávida, ter feito tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses ou ter sido exposto à situação de riscos para a AIDS. Homens podem doar a cada 2 meses e, no máximo, 4 vezes ao ano. Já mulheres podem doar a cada 90 dias e, no máximo, 3 doações ao ano. Cada doador de sangue, plaquetas ou medula óssea pode salvar mais de uma vida. O procedimento não dói e, em pouco tempo, o corpo repõe naturalmente o que foi doado. O número 35 da Alameda Santiago do Chile espera, ansioso, a sua visita.